E aí Tá ligado? Vamos lá! Vamos lá! Não tem problema! Não tem problema! Vamos lá! E aí! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Marcos 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 Desce que está filmando Está filmando Oi? Filmei você viu? Sim, eu passava colado em você Deixa que eu vou aí eu filmo vocês